Boas pessoal, aqui quem fala sou eu, o Fausto e eu estou aqui com o Gonçalo. Boas pessoal, aqui quem fala sou eu, o Gonçalo. E bem, hoje a gente está aqui para gravar um blog, como é óbvio. Pessoal, já tem muitas saudades nossas, já não gravaram-nos há tempos. Há tempos pessoal. Sabem como é que é. Pessoal, eu vou explicar agora uma mudança pequena no canal. Mas agora este canal vai ser de vlogs e de minigames. Digam aí nos comentários algum jogo que vocês querem que nós fazemos. Nós vamos agora fazer um novo, que é Crítica ao Ops, que eu acho que vocês vão gostar muito. Não é verdade? É. MUITO TOP. Oh, sim, 3 estrelas. Sim. Sabe, eu não ia fazer um vlog. Vou botar a camera e... É. Mas bom pessoal. Hoje o Kiko está aqui. Só estamos a falar um pouco com vocês mesmo. É. Também para a vida. Tudo bem? Fá. Eu vou ser sincera no que estou a dizer agora. Mas... Eu sei que muitos youtubers não dizem isto. Mas... Eu vou dizer. O tubo do Fausto está a carregar. É. Por isso nós estamos aqui a falar com vocês. É. Não temos que ter o que fazer. E tu esconder um bocado e o meu tubo está mais bem podido. Mas podem ir como é que está. É. Bem calculado. Tenho de cortar este cabelo. É curto lado. Já está rapado quase. Minha. Pessoal. Afasta aqui com carinha. É. 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 Pessoal. Este é o vídeo. Muita troll. Pessoal. E se quiserem que ir um dia. Eu e o Fausto fazemos troll. Pessoal. A gente também vai reagir uma musica que se chama-se... Ah não vou dizer o nome Mas é muito fixe a musica Vocês vão gostar Boa Também digam aí nos comentários Como fez a música Desculpem estar aí Vocês de certeza vão estar a dizer Ah vocês estão a imitar o Bora Verna Toda a gente faz isto Pois Então vamos lá ver O Fail O Fail Mais um milhão de Youtubers Muitos Youtubers fazem Muitos Por isso não digam que nós estamos a imitar Só É uma música Que a gente gosta Nós amamos Estamos sempre a ouvir todos os dias E se a gente tiver tempo Ainda Ouvimos outra Ya E bom pessoal Este foi o vídeo É só para avisar o que eu ia gravar e fui Tchau 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 Tchau